Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né, comigo que tá tudo bem, hoje eu tô com uma ASUS aqui, ASUS PRO, né, ASUS PRO, isso aí, P401L, e essa máquina não liga, e essa máquina é doida pra queimar multi IO, vamos ver se hoje ela queima multi IO também, só que eu não tenho esse multi IO aqui, vai ter que comentar, ele é BGA, esse multi IO, multi IO danado né, pra ver outra coisa né, e é o seguinte, então, ele costuma queimar muito multi IO, eu vou mostrar pra vocês como é que eu sei que quando o multi IO dessa máquina tá queimado, então vamos ver aqui, vou abrir aqui a máquina agora e mostrar pra vocês, tá aqui ó, ASUS P401L, ASUS PRO, tá, vocês podem ver, esse consumo fica assim ó, 05 ó, e apertar a máquina aqui pra ligar ó, não liga ó, não liga, a BGA ainda tá pegando fogo lá, sabe, quer ver, vamos abrir a máquina aqui agora, vamos abrir a máquina agora e vamos ver se realmente eu tô certo ou to errado, gente, é, 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 seguinte, abri essa máquina porque eu tenho que ver qual é o put IO que eu já te esqueci, tá, mas toda essa máquina queimado muito saiou, vou comprar o termo visor tá gente, dia 8 vou comprar o termo visor, 8 de agosto, tá, vou comprar o termo visor, aí vou começar a mostrar os vídeos com o termo visor né, vai ser interessante, E esse cara aqui sempre esquenta Esse cara aqui sempre esquenta Não precisa nem medir Aqui tem um teste de ponte Vou mostrar aqui para vocês Esse aqui é 3V Transferência de 3V Esse aqui é o transferidor de tensão E aqui o teste de ponte de 3V Olha como está dando curto A resistência é baixíssima Beleza Se eu botar aqui a tensão Vou ter que botar aqui que eu não botei Ele vai subir e vai esquentar Calma aí, deixa eu botar aqui Aqui não custa nada Só que se eu não tiver o erro é caro Se eles abram, vocês vão provar Mas é porque eles aprovem sim Vou botar aqui Calma aí, deixa eu botar Pronto, já botei Vou botar aqui para 2V 2V Beleza Vou botar aqui a ponteira Agora está com a tensão ali Olha quanto vai de operagem Olha 1Aper, está vendo? Com 2V você vai para 1Aper E esse cara aqui esquenta Ai, tem um dedo Que chega a queimar o dedo Esse cara aqui pega fogo Muito volta queimado Só trocar Problema resolvido E esse cara aqui é BGA Olha, ele é BGA Olha, ele é 1 IT 858 858 85 VG Esse mutilio aqui não precisa gravar não Tá? Ele já, se for segundo, bota aqui 858 5VG Está queimado Se trocar A máquina resolve Vou passar o orçamento Feito aprovando De volta com o vídeo aqui Eu vou usar o termo visual aqui Esse mutilio aqui está com problema Vou jogar a tensão aqui Se não ver que ele vai ficar vermelhinho Se a ponteira aqui não cair A ponteira não me ajudar Se ela me ajudar A gente consegue mostrar para vocês A ferramenta Em prática, né? Vamos lá Vou fazer isso aqui agora Vou botar aqui Vamos ver se agora vai pegar o vermelhinho Olha aí Aqui Pegou no fogo Está vendo? Está meio embaçado Mas dá para ver, né? Se tirar Se tirar Viu? Se botar Está vendo? Ele está com defeito Aqui Está com defeito Vou trocar ele aqui agora Deixa eu ver que a máquina vai voltar a funcionar Perfeitamente bem Está aí, gente O mutilio foi trocado Está aqui em cima A máquina já está ligou Já Outro mutilio foi trocado Já foi botado em outro lugar Foi botado aqui Aqui, ó Respondendo aqui Viu? Funcionando perfeitamente bem O mutilio foi trocado Problema resolvido, né? Agora vamos montar E finalizar o vídeo para vocês Está aí A PU-401L ASUS Reparado Já está liguei aqui Quero fazer o desconsumo Aqui, ó O setup Da máquina Vocês podem ver se pagar aqui Porque é melhor para ver, ó É um 5 de porta de geração 6 GB de RAM, né? Essa avaliação que dá na tela aí É porque É o celular, tá? A tela aqui está normal Tá? Então vou finalizar aqui o vídeo Vou fechar e finalizar o vídeo para vocês Gente, o Windows da pessoa está com a foto Olha aqui, entra, tá? Do cliente Então não vou entrar não Porque é HD interno Vou botar meu HD não Tá? Já subiu o Windows, tá? Tá aí E a máquina funcionou perfeitamente bem Ok? Então é isso Gente, mais uma máquina reparada Tá? O Windows queimado Como eu mostrei O Windows é chato Que é tipo BGA E... Mas deu tudo certo Correu tudo bem Mostrei o outro com o termovisor Como é que acontece Quando está aí curto, né? E é legal, né? Ver um defeito de perspectivas diferentes, né? Então é isso Se você gostou Quem gostou Se inscreve no canal aí Dê like Se quiser mandar a máquina Aqui na descrição do vídeo Ok? Falar comigo no WhatsApp É mandar a máquina Aqui na descrição do vídeo E da empresa também Tá? Dá like aí Faça comentário E vamos para o próximo vídeo Que a filha está grande A filha está grande, né? Muito obrigado E vamos para a próxima máquina Valeu Fui